Bom, então, antes de mais, boa tarde a todos e agradeço a vocês já o convite para estar presente, nomeadamente aquele convite que me foi dirigido em particular pela doutora Catarina Barendão e também agradecer-vos também o facto de estarem aqui a ouvir-nos. Muito rapidamente, o meu nome é Helena, portanto, eu trabalho na Direção de Recursos Humanos da Sona e Modelo Continente e atualmente sou a Business Partner responsável pela Direção de Sistemas de Informação da Sona e MC, portanto, uma direção que tem cerca de 550 pessoas e em que grande parte dos colaboradores são da área de Sistemas de Informação. E aqui comigo também está aqui a Sara, que eu vou passar a palavra para ela também fazer a sua própria apresentação. Bom, boa tarde a todos. Como a Helena disse, o meu nome é Sara, eu faço parte da equipa da Helena, como People Generalist, e portanto, também é um gosto estar aqui nesta sessão. Muito bem. Então, e como nós temos aqui, o tempo é curto e queremos também deixar aqui espaço para inventar mais questões. Começar por dizer que o desafio que nos foi lançado é realmente falarmos da importância daquilo que é a análise qualitativa no contexto de gestão de pessoas. E começando aqui um bocadinho por dizer que recuperar aqui histórico, nada de novo, mas dizer que falar com dados é cada vez mais importante, porque efetivamente eles permitem-nos aqui dar suporte à tomada de decisão. E no caso dos recursos humanos não é diferente, tal como em qualquer outra área de negócio, nós também temos que apresentar aqui números, mas depois é sempre muito, muito importante, por trás dos números, termos esta análise mais qualitativa que nos permite dar aqui depois também uma nova forma de mostrar os dados. Ou seja, permite-nos compreender de forma muito mais clara esta análise qualitativa permite-nos trazer dados que às vezes não são visíveis apenas com números para cima da mesa. Também dizer-vos que, e como tive a oportunidade de dizer, nós estamos aqui mais focados no contexto da IT, mas que de forma global o mercado de trabalho está muito dinâmico nos tempos correntes e ainda mais neste segmento dos sistemas de informação e, portanto, nós temos aqui um foco, nós equipas de business partners, de recursos humanos, temos aqui um foco muito grande naquilo que são as questões de atração e retenção de talento e é mesmo muito, muito importante para nós conhecer bem o mercado. E conhecer bem o mercado não podemos olhar, mais uma vez, apenas a números. Temos também depois que ter aqui a informação qualitativa que nos permita interpretar esses números e perceber como é que nós nos posicionamos e como é que nós podemos, a par das outras empresas, ser atrativos para poder atrair e reter pessoas. Muito bem. Pronto, então, tentando agora aqui recuperar o Fiamme Alva. Aquilo que a dizia, não é? Portanto, nós realmente temos aqui esta necessidade de constantemente percebermos como é que estamos no mercado para podermos ser, mantermos atrativos. Isto faz com que durante aquilo que é a jornada do colaborador nós estejamos constantemente a recolher dados, quer quantitativos, quer qualitativos, a diferentes fases, digamos assim, do ciclo de vida do colaborador, daquilo que é a experiência do colaborador, desde que entra na empresa até que sai na empresa. Partindo para aquilo que realmente nós hoje vimos cá trazer. Portanto, nós vamos falar aqui de dois exemplos, de duas situações, dois casos práticos que quiserem, em que efetivamente fazemos esta recolha qualitativa para poder também interpretar muitas vezes dados mais quantitativos que temos. O primeiro caso que trago, e vou permitir-me aqui, por favor, também uma contextualização, porque eu não sei se todos estão a par do que é o Net Promoter Score, mas muito rapidamente o Net Promoter Score é uma medida monométrica que já foi criada em 2003 e que foi criada com o objetivo de medir a lealdade dos clientes, dos clientes ou uma empresa. Esta medida é suposto refletir aquilo que é a experiência e a satisfação do cliente para com aquela empresa. Ela foi adotada muito rapidamente por um conjunto de empresas a nível mundial, precisamente pela sua agilidade, não é? Pela agilidade com que pode ser aplicada e pela agilidade com que os resultados são devolvidos. O que é que se passa? Nós, na nossa empresa, adotamos também aqui o Net Promoter Score, não só para medir a lealdade do cliente com as nossas lojas, por exemplo, mas também decidimos trazer isto para aquilo que é a gestão de pessoas e, portanto, aplicamos aqui o que chamamos o Employee Net Promoter Score, exatamente com aquilo que são os mesmos critérios do ENPS natural, digamos assim, e aquilo que nós pretendemos medir é o Employee Engagement e a lealdade do colaborador. Então, esta métrica realmente o que mede é a probabilidade de recomendação ou de não recomendação por parte dos nossos colaboradores da nossa empresa enquanto entidade empregadora a amigos ou familiares. Então, assim, numa escala de 0 a 10, as pessoas vão, os nossos colaboradores vão realmente dizer se nos recomendam ou se não nos recomendam e aqui, obviamente, vamos ter uma métrica puramente quantitativa, mas a par disto disputamos também uma questão para que seja justificada a pontuação atribuída. E aqui sim é onde nós vamos recolher aqui a parte qualitativa e aquela parte que depois realmente nos permite construir a história sobre o porquê do nosso ENPS. Só também para explicar como é que funciona, o ENPS depois de final muito rapidamente é medido entre aquilo que são os promotores e os detratores. Numa escala de 0 a 6, quem pontua de 0 a 6 são considerados detratores, são pessoas que estão particularmente pouco satisfeitos em relação ao emprego e até são potenciais contaminadores, dada a sua visão negativa da empresa. De 7 a 8 são aquelas pessoas que quando nós perguntamos como é que elas se sentem, como é que estão, são aqueles que dizem é, são os passivos, mas que não deixam de estar receptivos ou ofertas por parte de outros empregadores e são excluídos deste cálculo de NPS. E, por fim, de 9 a 10 são os nossos promotores, são os nossos cobradores leais, os mais entusiastas, aqueles que realmente encorajam os familiares e amigos a juntarem-se à empresa e que são nossos promotores naturais por gostarem de trabalhar connosco, pelas nossas práticas e que nos ajudam a reforçar a nossa imagem. Pronto, portanto, dito isto e explicando aqui como é que a ferramenta é utilizada, depois, obviamente, e focando na parte da análise qualitativa, o que nós fazemos é uma análise da frequência de termos de forma a identificar aqui clusters de respostas, não é? Tipo, e ficamos aquilo que são as respostas à pergunta do porquê que não deram ou mais pontuação ou porquê que pontuaste desta forma. Para aqui, também, uma parte é que temos sempre aqui um número de respostas mais reduzido, em que realmente há aqui pouca similaridade em termos de respostas e aí é sempre feita uma análise ou uma tipificação mais manual. E também de referir que, em muitos casos, o mesmo tema tanto pode aparecer com uma conotação positiva como com uma menos positiva. Ou seja, exemplos práticos que temos aqui, não é? Há colaboradores que vão dizer que deram uma pontuação porque consideram que têm uma remuneração, uma compensação muito adequada, muito ajustada, estão satisfeitos. Há outros que vão dizer exatamente o oposto. Como é que é tipificado? O conjunto de expressões que leva a que sejam colocados nesta tipificação é tudo que tem a ver com salários, com benefícios, com vantagens de colaboradores, com prémios. Outro exemplo, o desenvolvimento profissional e de carreira também aparece muitas vezes conotado, sendo como um fator positivo ou como um fator menos positivo. Tudo o que tem a ver com o desenvolvimento de carreira, que refiram nestas respostas abertas, como valorização profissional, evolução, crescimento, oportunidades. Todas estas expressões são colocadas e tipificadas neste cluster de desenvolvimento profissional e por aí fora. Portanto, trazemos aqui mais alguns exemplos, não exaustivos, mas é assim que depois é tratada a informação. Isto serve essencialmente para quê? Serve, portanto, nós só temos dados e só servem para alguma coisa se depois fizermos alguma coisa sobre eles, não é? Se não, não servem para nada. Portanto, aqui o que nós fazemos depois é um top de respostas sobre os principais fatores de não recomendação da empresa e também sobre os principais fatores de recomendação, porque também aprendemos, não aprendemos, aprendemos com aquilo que é o que temos de melhor e aprendemos com aquilo que precisamos claramente de melhorar. Aquilo que depois nós fazemos é devolver, primeira coisa, devolvemos os resultados globais a toda a companhia, toda a empresa, a todos os colaboradores e também devolvermos o resultado por direção. Para quê? Para que depois possam, efetivamente, porque eles não são iguais, depois variam também de direção para direção e, portanto, como as direções têm uma dimensão bastante grande, para que possam também ser trabalhados a nível depois de cada uma das direções de forma específica, ou seja, o top 3 de fatores de recomendação foi inventado o marketing não é necessariamente igual ao top 3 dos fatores de não recomendação da área comercial e, como tal, nós devolvemos também segmentado por direção e ainda com outro tipo de análise, sempre também remetendo para o aspecto qualitativo. Portanto, isto está sempre ligado à parte qualitativa. Mais do que a pontuação final é quais são os principais fatores que foram tipificados do ponto de vista qualitativo para ter aquela pontuação. Exemplos práticos. Nós já tivemos um fator que era transversal a toda a companhia há dois anos atrás, que surgia muito o tema das lideranças como algo que nós precisávamos de trabalhar e, portanto, aquilo que fizemos foi construir todo um programa de liderança. Passava a definir o perfil dos líderes que nós queríamos ter na nossa empresa, os nossos líderes de futuro, como é que nós víamos e quais os valores por que se deveriam pautar. Fizemos aqui todo um percurso de autoavaliação e também de 360 com os próprios líderes para perceber como é que estavam face àquilo que eram os valores desejados e depois todo um programa também de formação, podcasts e de acompanhamento, de forma a realmente agirmos sobre aquilo que tinha aparecido aqui como algo que nós deveríamos declaramente melhorar. Outros exemplos, o tema dos workplaces, em que realmente também fizemos aqui, depois pegamos neste tema e desmontamos e percebemos o que é que as pessoas gostariam que nós mudássemos aqui, desde os restaurantes, onde fazem a sua refeição, o próprio escritório. E é assim que efetivamente, mais do que depois devolver os resultados, também tentamos que haja efetivamente ação e que se aproveite como oportunidade de melhoria para implementar aqui ações que tragam o bem-estar e que promovam a tal atratividade e retenção dos nossos colaboradores. Pronto, tentei ser rápida, porque efetivamente ainda trazemos aqui um segundo caso que a Sara vai apresentar. Por isso, Sara, passo a palavra. Pronto, vamos avançar então para um outro tema, como a Helena disse, em que nos recorremos dos dados qualitativos, que é o tema dos benefícios. Portanto, falamos de tudo aquilo que são as vantagens que uma empresa disponibiliza aos seus colaboradores, no sentido de aumentar o seu bem-estar, a sua satisfação, mas também, claro, contribui para a sua retenção. Como é que surgiu esta necessidade? Nós fomos recebendo feedback com alguma recorrência de colaboradores relativamente ao tema dos benefícios, nomeadamente em comparação com outras empresas, e estando o mercado IT tão competitivo, obviamente que esta necessidade ampliou ainda mais, então decidimos que deveríamos escutar os colaboradores sobre este tema, através da realização de focus group sobre os benefícios, com o objetivo de aferir o grau de valorização dos colaboradores da BIT face aos benefícios da SONAMC, e procurar oportunidades para implementar novos benefícios, ou flexibilizar benefícios que já existem. Portanto, como é que nós procuramos organizar, dinamizar este focus group, que na verdade foram vários, nós realizámos no total sete sessões, sete sessões distribuídas em duas semanas. Mas, obviamente, tendo nós aqui uma equipa de compensação de benefícios na SONAMC, que nos fez sentido reunir com esta equipa, expor aquilo que estávamos a pensar fazer, e no ponto de obter todo o tipo de feedback que tivessem para nos dar, todo o tipo de orientações, e uma dessas orientações foi que deveríamos reunir com uma equipa de estudos de mercado da SONAMC, no sentido de nos dar em todo o tipo de orientação, de guidelines, para conseguirmos estruturar da melhor forma possível as restrições propriamente ditas. e, pronto, aqui no fundo falámos da metodologia, e nesse sentido nós acabámos por fazer, precisamente por sugestão desta equipa de estudos de mercado, um guião para nos orientar nas sessões, de forma a garantirmos que as sessões seriam conduzidas exatamente da mesma forma por quem quer que estivesse a dinamizar essa sessão. Depois passámos para a realização das sete sessões. Para interromper, para avisar que a Sara tem cinco minutos para terminar. Ah, ok, ok, então tenho mesmo que avançar. Portanto, agora dizer só rapidamente que nós avançamos para a realização das sete sessões, tratamento de informação requerida e devolução e colaboração dos dados aqui, nomeadamente com a equipa de compensação e benefícios. Eu agora vou falar só rapidamente, mais em detalhe, sobre alguma destas etavas, também para falar da importância dos dados qualitativos. Obviamente que numa fase inicial nós tivemos de definir à amostra a dimensão da população a considerar e acabámos por concluir que 20% da população da BIT seria uma dimensão razoável. O que acabou, daqui quando digo população da BIT, foi da população da BIT que foi considerada para este exercício, que não foi toda a população, portanto nós excluímos aqui alguns grupos funcionais. Mas dizer que isto se traduziu num total de 47 colaboradores, que foram distribuídos por sete grupos, garantindo uma separação, lá está, por grupos funcionais, é a forma como nós estamos organizados na SONAI. E pronto, fizemos clusters de grupos funcionais, porque os diferentes grupos funcionais têm também diferentes benefícios. Dizer também que procuramos constituir grupos heterogêneos e representativos, grupos, para além do grupo funcional ao nível do género, idade e estado civil. Avanças por favor, Helena. Ok, pronto. Os grupos foram realizados de forma presencial, tiveram uma duração de cerca de uma hora e meia e tiveram a participação de uma colega da equipa de compensação e benefícios, que obviamente, para além de terem todo o interesse em conhecer aquilo que é o feedback dos colaboradores sobre um tema que trabalham diariamente, também nos ajudaram muito a esclarecer questões que surgiam muito frequentemente em todas as sessões sobre este tema dos benefícios. Para dinamizar as sessões, acabámos por utilizar um método interativo, com recurso a post-its, quadros, aqui também como forma de tentar apelar à participação dos colaboradores. E as sessões foram divididas em dois principais momentos. O primeiro aqui, muito dedicado aos benefícios da organização da SONAMC, e o segundo, as sugestões dos participantes. Dizer também que as sessões estiveram divididas em dois, se já divididas os principais momentos, mas no primeiro nós procuramos perguntar às pessoas que benefícios conheciam da SONAMC, sem nenhum tipo de informação prévia, e de seguida mostramos de forma visual que todos os benefícios que existem puderam fazer aqui uma comparação. Mas a partir daqui, aí sim, procuramos partir para a discussão de cada um deles, tentar obter o maior feedback sobre cada um deles, seja quais são os mais utilizados, menos utilizados, com maior relevância, um bocadinho neste sentido. E dizer também que para terminar este exercício podíamos que identificassem o top 3 de preferência ou de valorização destes benefícios. No segundo momento, a mesma dinâmica de top 3, mas para sugestões, outros benefícios que gostariam de ter. Sim, desculpem. Ok. Queria só dizer que durante, antes desta parte, Helena, que durante cada sessão tínhamos uma pessoa de equipa dedicada apenas ao registro de notas, portanto, no fundo, tudo aquilo que foram os comentários dos participantes numa grelha de análise que foi elaborada previamente, portanto, esta parte foi extremamente importante para análise, para o ajustamento e análise de dados. Agora sim, Helena, sim, por favor. Pronto, rapidamente, como é que nós facilitamos o tratamento e análise de dados? Começámos por identificar o ranking de valorização de preferência dos benefícios nos diferentes clusters de grupos funcionais, portanto, esta parte foi relativamente fácil, foi só contar a frequência dos topos nas diferentes sessões. identificamos também os benefícios com menor notoriedade, ou seja, aqueles que surgiram com pouca frequência ou não surgiram de forma espontânea e eram até desvencidos para a generalidade dos participantes. A partir daí, partimos para uma análise detalhada de todos os benefícios, tendo em conta a notoriedade que acabei de referir, o conhecimento que tinham ou não sobre cada benefício, a relevância e para si passo a vida, a utilização e comentários sobre os mesmos. Estes critérios foram avaliados em quatro níveis, nulo, quase nulo, moderado ou elevado, portanto, tenho aqui um exemplo nesta tabela em que tratámos cada benefício. Identificamos também um ranking geral de preferência das sugestões, portanto, aquilo que foram as propostas dos cobradores da sua wish list. Aqui não fizemos uma separação por clusters de grupo funcional porque não verificamos diferenças significativas e depois tratamos todas as propostas em categorias e tratamos a informação nesse sentido, tendo também em conta a frequência com que determinada sugestão surgiu em todas as questões. Pedíamos só para que pudessem já ir terminando, está bem? Com o nosso sistema já chegou ao fim. Ok, pronto, também estamos mesmo a concluir, só reiterar mais uma vez a importância dos dados qualitativos para nós profissionais de recursos humanos e para as organizações como um todo porque permitem efetivamente obter informações muito ricas que os números muitas vezes não permitem alavancar o desenvolvimento de iniciativas. Também dizer só rapidamente que com este focos grupo que é um intercípio muito recente e no final do ano passado já conseguimos alguns resultados, nomeadamente o facto de os modelos flexíveis, modelos de trabalho mais flexíveis estarem a ser estudados, estão em cima da mesa. Portanto, foi a proposta, a sugestão mais referida em todos os focos grupo que está a ser trabalhado. Já conseguimos também incluir, isto aqui rapidamente só mais um exemplo, as pessoas queriam muito utilizar o cartão de refeição como meio de pagamento nos restaurantes e cantinas da SONAI, não era possível. Este mês já conseguimos essa introdução. Portanto, isto são apenas alguns exemplos e esperamos ainda mais resultados deste foco grupo. Muito obrigada a todos. Não sei se temos tempo para questões, mas ainda assim fica aqui a nossa disponibilidade. Temos, temos. Não, ainda temos nove minutos ou oito minutos para... Ok, ok, ok. Eu queria agradecer muito à Helena Pinto e à Sara Rebelo pela sua apresentação. Eu acho que foi extremamente produtivo, interessante, mas também um desafio certamente para o tradutor que teve que certamente estar a tentar acompanhar que não tem sido fácil, mas tem sido um desafio interessante. Espero que tenha tudo corrido bem na tradução e que as pessoas de língua inglesa tenham conseguido acompanhar. Mas foi muito bom, queremos agradecer e já temos aqui algumas questões. que estão aqui colocadas no chat. Por isso, também vamos desafiar outros participantes nesta sessão do Call for Business que coloquem as suas questões no chat ou se quiserem abrir o microfone. Vou começar aqui com a Catarina Verdão que colocou aqui a primeira questão. Que nos diz o seguinte, podem falar do suporco um pouco acerca das grelhas de análise utilizadas? Estavam definidas a priori ou foram sendo definidas no decurso da análise? É sim, na verdade, os dois. Nós definimos efetivamente a priori uma grelha antes de iniciarmos as sessões propriamente ditas, mas depois logo no decorrer da primeira percebemos que teríamos de fazer ali alguns ajustes porque não estava a ser prático registar, mas sim, tínhamos uma base e trabalhámos depois em cima dessa base logo após a primeira sessão porque, digamos, efetivamente fazer um ajuste para nos facilitar o trabalho e posterior tratamento da informação. Ok, muito obrigado pela resposta. Já agora também vou deixar aqui o comentário que a Catarina Verdão deixou, que é um comentário para esta comunicação e para a anterior. É ótimo perceber o papel dos departamentos dos recursos humanos na melhoria dos contextos de trabalho a partir de dados mistos e principalmente dados qualitativos. eu não sei se querem aproveitar para fazer um comentário a este comentário ou uma reação a este comentário porque vocês representam uma das grandes multinacionais do país têm certamente uma equipa trabalhando com muitos colaboradores e é interessante ver que sendo uma grande multinacional que poderiam, se calhar, ter o pretexto de dizer que temos muitos colaboradores isto iria gerar muitos dados para analisar e não vamos ter tempo para isso mas mesmo assim vocês fazem esse processo. Querem comentar sobre esse desafio? Estou possível? Posso comentar assim muito brevemente nós realmente e cada vez mais o contexto todo o contexto e toda a evolução da forma como as pessoas se revêem dos novos modelos de trabalho e como gostam e aquilo que realmente é importante para as nossas pessoas e isto de uma forma global não necessariamente só na Sonai ou na Sonai MC nós sabemos cada vez mais que cada colaborador acaba por ser um cliente por assim se me permitem o paralelo e portanto tem necessidades específicas e gosta que tenham em conta a sua opinião portanto este é o grande desafio da gestão de recursos humanos como é que nós conseguimos quase customizar a experiência dos colaboradores sendo que como o Fábio dizia nós efetivamente temos muitos colaboradores no nosso caso mas mesmo quem tem menos também trabalhará à sua escala portanto não deixa de ser um desafio sempre e portanto esta questão de aliar-se sempre dados qualitativos àquilo que são os grandes números porque nós enquanto empresas produzimos muitos números muitos indicadores e temos sempre grandes reportes e é mesmo muito importante para perceber estas diferenças individuais e para conseguirmos estar mais próximo das pessoas e para conseguirmos este grande desafio que hoje em dia atrair e reter pessoas porque realmente é realmente o desafio que temos é verdade que ainda mais acentuado na área em que eu e a Sara estamos debruçadas nos sistemas de informação mas de forma global nós temos cada vez mais colaboradores clientes se quiserem mais exigentes e portanto esta necessidade de ter o qualitativo é muito importante para percebermos esta experiência quase que mais customizada de cada um dos nossos colaboradores o que é que as pessoas querem e como é que nós podemos criar bons ambientes de trabalho em que temos aqui bons onboardings em que conseguimos ter boas lideranças em que conseguimos ter bons modelos de trabalho que agradem a todos há uns que gostam de estar a trabalhar no escritório há outros que gostam de estar a trabalhar em casa enfim e portanto realmente a importância dos dados mistos como referi a Catarina é mesmo essencial para esta experiência de colaborador muito obrigado Helena Pinto pela sua excelente resposta e bem esclarecedora permitam-me agora entrar e se calhar agora em jeito um pouco de curiosidade falando mesmo propriamente na recolha de dados vocês fizeram vocês referiram a vossa apresentação excelente que tiveram se não me engano sete momentos ou tiveram momentos de organização de grupos focais poucos grupos como é que se enrelou agora falando uma parte meramente técnica e isto também às vezes é interessante para que as empresas entendam às vezes como é que são o funcionamento por vezes essas sessões vocês fizeram gravação das sessões com vídeo áudio fizeram depois um processo de transcrição foi só apenas através fizeram um registro das opiniões nas grelhas como é que funcionou para que fique um pouco mais claro para as pessoas que nos estão a assistir sim nós não fizemos nenhum tipo de gravação fizemos o registro nas grelhas e tiramos sempre fotografias aos toques com os post-its escrevíamos nos quadros e depois tratamos a informação dessa forma mas não fizemos nenhum tipo de gravação que talvez em alguns momentos teria ajudado confesso para esclarecer alguns temas que nos ficaram mas como estávamos sempre presentes pelo menos duas pessoas na maioria das sessões três da equipa conseguimos falar e trocar impressões isso também ajudou muito até com a outra colega da equipa também de compensação e benefícios mas acabou por ser desta forma eu queria então terminar com uma última questão não sei se neste caso deixaria para a Lina Pinto que recomendação que aconselho ou já em jeito de desafio porque fizemos isto também com outras empresas é engraçado que tivemos empresas que falaram cá está recolheram dados para tomar decisões em relação à sua relação e à sua prestação de serviços para com o cliente final vocês neste caso fazem esta reflexão mais internamente assim como também a empresa Pinto e Cruz que há pouco fez a sua apresentação mas que desafios que recomendações que conselhos poderia dar a empresas que estejam hoje aqui presentes neste evento do Call for Business que ainda não adotem estas metodologias para neste caso tomar a decisão que recomendações que conselhos vale a pena é desafiante digam alguma coisa para vocês recomendar sim Fábio eu acho que fica claro nas nossas apresentações não é que vale claramente a pena se não valesse a pena até porque tem temos que ser honestos tem um grau de exigência e um grau de trabalho grande por trás só para vocês terem noção no caso do ENPS nós fazemos isto para os cerca de 30 mil pessoas elegíveis que estão para este questionário ainda que seja uma questão pois na verdade como vêem temos a análise qualitativa e portanto isto é um esforço grande agora que sentimos claramente que vale a pena e sentimos claramente que queremos saber a verdade não queremos pensar que está tudo bem queremos mesmo conhecer a opinião dos colaboradores e portanto e acreditamos que só assim é que podemos realmente ter esta componente de atração e de retenção de pessoas que mesmo assim como quem trabalha em Recursos Menos sabe é sempre é sempre um desafio porque são muitos colaboradores são muito diferentes e nem é sempre difícil conseguir não é consenso e agradar a todos portanto é inevitável por ainda que tenha um esforço grande realmente esta informação qualitativa é muito rica nem sempre os números só olhando para os números nos contam a história toda portanto temos mesmo que ir deep dive aqui na parte mais qualitativa e contar aqui a história também com esta informação adicional Muito obrigado gostei muito da forma como acabou a Helena Pinto a sua apresentação Obrigada Agradecemos a Sara Rebelo agradecemos a SONAI e a todas as empresas que entretanto também estiveram desejamos sucesso profissional